Música Cala a boca, cala a boca Eu sei que eu não sou o único com quem você traz seu marido Não faz essa cara não, ninguém me contou Eu vi você entrando num carro de outro Você gosta disso né, cachorra E eu, eu sou um idiota de te amar tanto Mas isso não vai ficar assim Se você não pode ser minha, também não vai ser de ninguém Espero que você saiba o que dizer pro seu marido Até mais